Música Venha para a CIEP Treinamentos e faça um curso de qualificação Se qualifiquem e agarrem a oportunidade Música Como você pode ver, estamos aqui no grupo do Dr. Vieira Braga Ao fundo, um grupo de pais que fazem parte do colegiado da escola Já é a segunda reunião que acontece hoje Houve uma na parte da manhã e uma agora na parte da tarde A revolta é muito grande com os diversos acidentes que acontecem aqui No fundo da escola onde passa a BR-040 São inúmeros acidentes e ninguém toma providências O último foi há menos de uma semana quando 35 toneladas de milho Caíram na estrada e uma grande parte aqui dentro da escola também E se fosse uma hora de recreio, como ficariam essas crianças? Por isso vão fazer uma movimentação muito grande Uma mobilização muito grande Inclusive parar a BR-040 nesse perímetro Todavia vão fazer dentro de todas as normas que a lei pré-estabelece Para que essa paralisação da estrada não cause problemas para ninguém Agora tudo isso poderia ser resolvido se o DENIT, o A040 tomassem as providências que há anos são pedidas E ninguém toma providências para minimizar ou evitar esses acidentes que possam prejudicar a escola Porque quanto ao acidente você não pode fazer nada Agora tem que fazer alguma coisa para defender a escola do resultado desses acidentes Que inclusive já caíram aqui peças de grande peso, pneus, maquinários e etc. Causando perigo enorme a quem faz parte do corpo docente e discente da escola Vamos aguardar e esperar, quem sabe até essa mobilização acontecer Você DENIT, você BR-040 tomou alguma providência Estamos na escola estadual Vera Braga ao lado do José Luiz que faz parte do colegiado da escola A revolta que continua contra tudo o que acontece no fundo da escola da BR E ninguém toma providência Motivo pelo qual os pais já se reuniram na parte da manhã Estão fazendo uma outra reunião agora na parte da tarde Para criar um caminho, uma ação para fazer uma manifestação pública de grande ênfase Para ver se sensibiliza as pessoas que deveriam estar tomando providência nesse sentido O que está acontecendo? O que vocês pretendem fazer? Em vista do que já foi pedido para os órgãos das que comandam a BR-040 Estamos fazendo uma reunião para ver sobre a paralisação na BR Para ver se sensibiliza algum desses órgãos Para tomar uma providência com a escola aqui Porque é uma coisa que já deveria ter tomado Mas eles estão enrolando nós, o povo e o pessoal Então nós temos que fazer essa mobilização lá Para ver se dói no bolso de alguém Para ver se alguém olha para o nosso lado Porque até agora não conseguiu esse foco, infelizmente E tudo isso que vocês vão fazer Vocês vão fazer seguindo todos os ditamos da lei Junto a DR, Polícia Civil Para que tenha toda a segurança no dia da manifestação Vamos seguir todos os patrocólogos que pedem a Polícia Rodoviária A Polícia Civil E qualquer outro tipo de órgão que precisar De qualquer documento Nós vamos ter tudo em mãos Para ser uma paralisação pacífica E ver se resolve o nosso problema aqui da escola Veira Braga Com nossos filhos que estão na escola aqui Então no momento ainda não tem uma data específica Para acontecer o que nós acreditamos Quando tiver você vai nos chamar Para que façamos parte do movimento com vocês Com certeza Estamos estudando a data certa Um dia certo para ser feito isso aí E vamos avisar os órgãos das emissoras aqui Para nos ajudar com isso Contamos com vocês aqui Muito obrigado Américo Antônio para a TV Mó Música 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 Legenda Adriana Zanotto